Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela perdeu o interesse em você, consulente? Será que essa pessoa perdeu o interesse em você? O que você representa na vida dele ou dela? Será que ele ou ela virá atrás de você? Você, se vier atrás, demora? Vamos perguntar aqui hoje para o pêndulo também, tá gente? Então a gente vai ver aqui mais ou menos também quanto tempo essa pessoa vai demorar para vir atrás de você Se for vir atrás, claro, né? Então uma leitura bem completa, eu peço que você já vai fazendo aí a sua mentalização Já vai pensando aí nessa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção Então a primeira opção é o cristal azul, primeira opção cristal azul e a segunda opção é o cristal vermelho Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade aqui quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedir Eu já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares, tá gente? Somente essas aqui que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade São para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo Te convido a se inscrever aqui no canal e a fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu trago uma leitura nova, um tema diferente Você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora Então já se inscreva porque é grátis e todos os dias a partir das 17h30 Horário de Brasília, já tem um vídeo novinho saindo aqui pra você Então já se inscreva aí porque é grátis Vou começar aqui com quem escolheu o cristal azul, meus amores Deixa eu colocar esse outro aqui, pro ladinho aqui Pra quem escolheu aí então o cristal azul Deixa eu colocar aqui desse lado, pronto Vou colocar aqui o pêndulo, tá? Que a gente vai usar aqui na leitura Mas mais pro finalzinho da leitura, né? Então olha, vou colocar o cristal azul aqui, ó Pra vocês não fazerem confusão Hoje tá um pouco diferente aqui o cenário, né? Eu resolvi mudar o ângulo aqui um pouco Pra ficar diferente, tá gente? Mas vamos lá, mentaliza essa pessoa Esse ser de luz aí que você tá querendo saber Vamos ver aqui agora Ele ou ela perdeu interesse no consulente? O que que o consulente representa na vida dele ou dela? Ele ou ela virá atrás do consulente? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô Então já vai mentalizando aí essa pessoa Ele ou ela perdeu o interesse, tarô? Aí no consulente, vamos ver aqui agora Tá saindo aqui a carta do cinco de espada Gente, olha Já começou bem, tá? Aqui a leitura Mas vamos ver as outras aqui Rainha de Paus Hum, aqui a carta da imperatriz Gente, o jogo tá bom, hein? Já vou avisando aqui que tá bom O Papa E a carta do oito de ouros Olha, meus amores Aqui não perdeu o interesse não, tá? Vou deixar aqui do lado, ó Não perdeu o interesse não De maneira alguma Muito pelo contrário, olha Essa pessoa aqui Considera você consulente Como a imperatriz, olha Então assim Você tem todas as qualidades Que ele ou ela busca numa parceira Você é aquela pessoa Que ele ou ela admira Gosta da sua beleza Gosta do que você tem pra oferecer Essa pessoa aqui, meus amores Admira muito você Coloca você assim Num patamar elevado, tá? E tá já aqui, olha Interessado em se movimentar Em fazer alguma coisa Aqui na situação de vocês, tá? Tá pensando num jeito De fazer alguma coisa aqui Mas agir direito Agir certo aqui com você Então se essa pessoa de repente Ah, Fênix Essa pessoa não agiu muito bem comigo Até agora não tava agindo direito Ou não agiu direito Essa pessoa aqui agora Tá pensando em fazer tudo certinho Viu, consulente? Em agir tudo direitinho Aqui com você É o que eu estou vendo aqui É o que tá saindo hoje Aqui na sua leitura, tá? É uma pessoa que vem com atitudes É... E assim... Pensando em dar o braço A torcer Em reconhecer talvez um erro Que possa ter cometido com você Aceitar alguma coisa Que não estava aceitando antes Aí na situação de vocês É... Ou então É como eu falei, né? Aceitar alguma coisa Que não aceitava Ou então reconhecer um erro Que ele ou ela Possa ter cometido Essa pessoa vem aqui também Ó, na energia do Papa Querendo fazer tudo certo Como eu falei Talvez até É... Fazendo coisas diferentes Aí pra vocês No intuito de... De... De melhorar a relação Tá, meus amores? De fazer alguma coisa Pra que as coisas Fiquem melhores Entre vocês Vamos ver a energia Que essa pessoa Tá vibrando Trouxe aqui um outro deck Pra gente ver aqui Um arcano maior Vamos ver qual que é A energia que essa pessoa Vibra Vamos complementando Olha, tá querendo cura A carta da estrela Saindo aqui pra você Então uma pessoa Que tá interessado É... Em se acertar com você Em ter cura Em resolver as coisas Em se reconciliar com você Seja lá qual for aqui A situação de vocês Tá, gente? Então essa pessoa aqui, ó Tá bem assim Pensando num jeito De conseguir se acertar com você De conseguir o entendimento com você Deixa eu perguntar aqui também Pro baralho cigano E hoje eu trouxe aqui Um pequenininho Um fofoqueirinho aqui, ó Ah não Vamos perguntar pra esse Baralho cigano aqui também Como um complemento É... Quero saber Baralho cigano Ele ou ela perdeu o interesse No consulente? Será que essa pessoa Perdeu o interesse? Olha, puxei duas Vou aceitar Saiu aqui o sol E aqui tá saindo os ratos Meus amores Olha, então Não perdeu o interesse Muito pelo contrário Aqui eu tô vendo essa pessoa Querendo esclarecer As coisas entre vocês Querendo esclarecer aqui Talvez até mesmo Algum tipo de desgaste Que vocês tiveram aí Entre vocês Alguma coisa que aconteceu Alguma perda, né? Que já possa ter acontecido Aqui entre vocês Mas essa pessoa aqui Vindo com verdade Viu, gente? Isso é importante Pra eu falar pra vocês, ó Que é uma pessoa Que vem Querendo agir certo Tá? Aí na situação de vocês Buscando cura Tá com muita esperança De que consiga resolver As coisas Entre vocês E vem querendo agir certo Tá? Pra conversar Sobre os desgastes Sobre de repente O que O que não tava fluindo Muito bem Tá? Mas vamos passar já Pra segunda pergunta Eu vou perguntar Aqui agora O que que você Representa na vida Dele ou dela O que será Que essa pessoa Vê em você De que forma Enxerga O que que você Representa pra ele Vamos ver aqui Olha Dois de ouros A temperança Olha que lindo, hein? Que mais? Olha Gente A rainha De ouros Aqui a carta da lua E aqui também O cavaleiro de copas Olha meus amores Tá lindíssima Essa leitura O que que você Representa pra essa pessoa O equilíbrio Meus amores O equilíbrio Aquela Que Aquela pessoa Que puxa Esse ser de luz Aí A ser uma pessoa Mais equilibrada Que ajuda Essa pessoa Que colabora Com essa pessoa Pra essa pessoa Ser alguém Mais equilibrado Alguém mais Ponderado De repente Aqui eu vejo Que você Representa Alguém Que Que Dá essa Esse Sabe Esse equilíbrio Na pessoa Tanto é que saiu aqui A temperança Como se você Ajudasse Essa pessoa A ser uma pessoa Mais controlada A ser uma pessoa Mais equilibrada Tá? Então você Colabora com isso Aqui Com essa pessoa Essa pessoa Meus amores Pra essa pessoa Você representa Aquela Que Que É pra ter Uma estrutura Que é pra ter Um relacionamento Sólido Não é à toa Que você saiu aqui Como a imperatriz Olha só O que você representa Aquela Que tem os pés Do chão Aquela Que é a pessoa Né ali Pra você ter Uma estrutura Pra você Estruturar Uma vida Aqui ó Aquela pessoa Que tem Todas as qualidades E tem que ser Levada a sério Aquela Que é pra ser Levada a sério Aquela pessoa Que corresponde A todas as Idealizações Desse ser de luz Aqui Aquela Pra ele Ou ela Oferecer Os sentimentos Dele Pra você Consulente Olha gente Que lindíssimo Né A forma como Essa pessoa Te enxerga Aqui Né Eu acho Até assim Engraçado Estranho Dessa pessoa De repente Você tá achando Que a pessoa Perdeu o interesse Em você Porque Olha gente Ninguém quer perder A imperatriz Ninguém quer perder A rainha de ouros Porque são Ali as duas figuras De mais solidez Que a gente vê Assim De mais admiração Tá Aqui no tarot Então você é aquela Né A pessoa Certa Pra tá junto Com ele Ou com ela Ou pelo menos É o que essa pessoa Considera Tá gente Ah Fênix Mas eu não considero De repente Você pode não considerar A pessoa Te considera Consulente Tá Pra essa pessoa Não tem ninguém Melhor Pra estar ao lado Dele Do que você Você é o equilíbrio Você é a Temperança Você é a rainha De ouros Você é a imperatriz Você é aquela Pessoa que traz Estrutura Que traz Firmeza Pra vida Desse ser de luz Aqui E que É aquela Pessoa Pra ele Entregar Os sentimentos Olha Que ele Tenha os sentimentos E que deseja Entregar Tá Então olha Já tá Incrível Essa leitura Aqui Se é o que você Desejaria Deseja Que essa pessoa Sinta Ou De repente O sentimento Até recíproco Da sua parte Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Já joga Pro universo Que tá saindo aqui Pra você Como uma tendência Tá Você representa Alguém muito importante Na vida dessa pessoa Não é à toa Que tá querendo Uma reconciliação Com você Vamos perguntar Aqui também Pro baralho cigano Quem o consulente Representa Quem o consulente Representa Na vida Desse ser de luz Você É a pessoa Né É aquela A pessoa Pra ter o relacionamento Né A pessoa importante Vamos ver O que mais Sai aqui Aqui tá saindo O jardim O que mais Vamos tirar mais uma E aqui tá saindo Também os pássaros Olha Aquela pessoa Pra ter encontros Pra ele ou ela Poder falar Das coisas dele Pra ele ou ela Poder se abrir Pra ele ou ela Poder Até mesmo Confiar Aquela pessoa Que Sabe aquela pessoa Que você De repente Sabe Que é uma pessoa Não é uma pessoa volúvel Uma pessoa firme Aquela pessoa Que tem firmeza Aquela pessoa Que você sabe Que pode contar Que tá ali Ó Né Firme e forte Pro que der E vier Aquela pessoa Que tem Muitas qualidades Então essa pessoa Que enxerga você Meus amores Como alguém Assim De muito alto valor Tá Você representa Alguém muito importante Na vida dessa pessoa E que inclusive Auxilia Até pra essa pessoa Ser alguém mais equilibrado Tá Aí na vida Talvez Em vários sentidos Né Falando aqui Em vários sentidos Você pode ir adaptando Aí pra situação De vocês Tá O que mais Vamos perguntar Aqui mais um pouco Será que Ele ou ela Virá atrás De você Então consulente Vamos perguntar Aqui também Para o tarô Ele ou ela Virá atrás Do consulente Tarô Aqui tá Aqui tá saindo Aqui tá saindo A carta Do sol Vamos ver Aqui Eu já tô vendo Que vem trazendo Esclarecimentos Já tinha saído Aqui né Meus amores Olha Tá saindo aqui Agora de novo Deixa eu baixar Mais um pouquinho Aqui Pra você poder Ver tudo Né Aqui pra ficar melhor Pronto O que mais Aqui tá saindo Dois de espadas O dependurado O as de paus E a carta Do quatro de paus Olha só Então será que Ele ou ela Virá atrás De você Olha meus amores Aqui eu vejo Uma pessoa Que está Neste momento Aqui Nesse momento Um pouco Estagnado Tá Porque tá saindo Aqui a carta Do dependurado Né Então assim É uma pessoa Que tá um pouco Estagnada É uma pessoa Que tá Sem muitas Atitudes Aqui É Aqui eu tô vendo Que essa pessoa Sabe Que quando vier Falar com você Ó Vai ter que Falar Fazer Falar algumas Verdades Fazer Até mesmo Alguns esclarecimentos Tá Então vai ter que Vir Talvez se explicar Talvez falar De algum assunto Aí com você Que ainda não falou E essa pessoa Tá um pouco Travado Exatamente Por causa Disso Porque essa pessoa Aqui ó Sabe que quando Vier falar Com você Vai ter que agir De uma forma Verdadeira Vai ter que agir Certo ó Aqui já tinha Saído o papa Então é uma pessoa Então é uma pessoa Que tá querendo Fazer tudo certinho Aí com você Consulente Porém Neste momento Talvez ainda não Esteja 100% Em condições De Dar um braço A torcer Como eu falei Aqui né De dar um braço A torcer De vir Aceitando O que tem Pra aceitar Ou revelando O que tem Pra revelar Aqui Tá Porém Essa pessoa Vai querer sim Ter um início Ou um reinício Aqui com você Tá Só que Aqui eu já vou Eu vou tirar né Vou perguntar Pro pêndulo ali também Mas aqui eu já vou Adiantando Pra vocês Meus amores Essa pessoa Deve demorar Um pouco Não vai ser Aquela pessoa Que vai agir Assim muito rápido Né Aqui A pessoa Tem bastante Sentimento É Tem você Assim como Alguém De muito alto Valor Porém Essa pessoa Tá um pouco Bloqueado Aqui ó Talvez Existam Coisas Aqui Que essa pessoa Ainda não possa Revelar pra você Ou que essa pessoa Ainda tenha Que resolver Primeiro Pra depois Vir falar Com você Tá Mas quando Essa pessoa Vier Olha Que tá saindo aqui Quando vier Vai ser pra te oferecer O início Ou um reinício Já com Uma estabilidade Tá Já vai vir aqui Pra Assumir O relacionamento Já vai vir Pra te oferecer Um relacionamento Quatro de paus Tá Então assim A pessoa Já vem Quando vier Vai demorar um pouco Mas quando vier Já vem Sabendo exatamente O que quer Da forma Que tem que vir Fazendo o que tem que fazer Então Às vezes A espera Pode até Valer a pena Não sei Em qual situação Vocês estejam aí Mas olha Veja bem Gente Não tô falando Pra vocês Ficarem aí Esperando Estagnados Pela pessoa Mesmo que for Uma pessoa Que vale a pena O seu ser de luz Aqui Já tá Um pouco Travado Então se você Pensando Só pensando Nas minhas leituras Aqui gente Mas em todas Que vocês de repente Porventura possam ouvir Mesmo na internet No youtube Por mais positiva Que saia A gente A gente sempre deve Continuar Fazendo as nossas Coisas Tá bom É uma diquinha Aí da Feitas Pra você Mas vamos perguntar Aqui pro baralho cigano Também Baralho cigano Ele ou ela Vira atrás Do consulente Ele ou ela Vira atrás Epa Essa aqui Olha Aqui tá falando De reinício Né Essa pessoa Vira transformada Como eu falei Olha Aqui pelo jeito Essa pessoa Tem alguma coisa Ainda pra resolver Viu meus amores Por isso que talvez Não tenha vindo ainda Talvez demore um pouquinho Aqui tá saindo A carta da âncora Então sim né E quando vir Gente olha É vem pra ficar Tá vendo Como eu falei Pra você A pessoa vem E na hora que vier Já vai ser pra ficar Já vai ser pra estruturar Aqui a relação De vocês tá Vamos perguntar Então agora Aqui pro pêndulo Né Quanto tempo Mais ou menos Ó Como eu falei Pra vocês Eu acredito Que deve demorar Um pouco Mas aqui ó Tem de 1 a 7 dias Aqui tem de 7 a 15 dias De 15 a 30 E de ó De 1 a 3 meses Tá Ou mais Aí vai variar De caso Pra caso Mas vamos pedir aqui Mais ou menos Aí né Pra você não ficar Tão né Atreensiva Tão atreensivo Tão ansioso Tá Vamos ver Quanto tempo Pêndulo Aí pra essa pessoa Vir procurar O consulente Vir atrás Do consulente Vamos ver Eita Olha lá Falei pra vocês Que talvez Demorasse um pouco Né Saiu mesmo De 1 a 3 meses Ó Ou mais Tá Então quer dizer Aqui pra algumas pessoas Pode demorar muito tempo Meus amores Então O que fazer Né O que fazer Ai Fênix Essa pessoa Tá pensando Que eu vou ficar Esperando Né Ele ou ela Até quando Olha gente Como eu falei antes Não recomendo Que vocês fiquem Mesmo Vão seguindo A vida de vocês A pessoa Aqui pelo visto Ó Tem alguns bloqueios Aqui pra resolver Tá Como eu já havia Falado antes Pra vocês Ó Tá se sentindo Sacrificado De não poder Talvez vir antes Tá Mas talvez Venha falar com você Talvez venha pelo menos Se explicar pra você Não quer dizer Que não vai vir Falar nada Com você Consulente Talvez a pessoa Venha Pelo menos Pra te dar uma satisfação Pelo menos Pra te falar O que tá acontecendo Tá Agora Quando vier mesmo Vai ser pra permanecer Então gente Olha Vão fazendo as coisas De vocês Vão se dando Oportunidades Na hora que essa pessoa Chegar Aí você decide Se vale a pena Ainda Se faz sentido Ainda pra você Ou não Porque às vezes Também A pessoa pode demorar Tanto como vocês viram Eu coloquei aqui De um a três meses Ou mais Em alguns casos Às vezes demora anos Né Meus amores O tarot Essa coisa do tempo No tarot É muito relativo Varia muito De história Pra história De situação Pra situação Por isso que eu sempre gosto De falar pra vocês Não ficarem Estagnados A movimentação Sempre ajuda Tá Então tenham isso em mente É claro que a gente vai fazendo Outras leituras aqui Pra vocês irem acompanhando Né Mas vamos perguntar Hoje aqui Já um aconselhamento Pra você Vamos pedir aqui Pro baúzinho Uma mensagem aqui Pro seu momento Consulante Vou pegar aqui da frente Vamos ver Olha Calma Não se precipite O êxito Dependerá Da sua persistência Olha Aqui parece que você vai ter que persistir Né Aí no seu objetivo Olha Boa vontade em acertar Perseverança E bom senso E bom senso Olha o que vai depender Boa vontade em acertar Perseverança E bom senso Consulante Então né Já fica a dica Aí vou tirar também Uma mensagem aqui Pra você No arcanjo Aliás Hoje Pra quem não assistiu Ainda Lá no outro canal Teve oração Lá no canal Fênix Baralho Cigano Pra quem não sabe Tenho dois canais Lá eu fiz oração Hoje Pra quem tiver vendo Na sexta Teve oração Mas se você não tiver vendo Na sexta Consulante Não importa A oração Permanece Lá gravada Serve pra qualquer dia Não importa Vamos ver aqui Uma mensagem Do arcanjo Qual é o arcanjo Que sai aqui pra você Olha O arcanjo Raziel Compreensão espiritual Estou trazendo A você Informações Esotéricas E símbolos Ajudando você A entender As verdades Espirituais Olha Talvez né Tenha algum sentido Espiritual aí Nessa demora Talvez né Essa pessoa Tenha que Passar por algum Aprendizado Antes Pra você poder Estar junto Estar junto Com essa pessoa Então Tem coisas Que Às vezes Não tá Na nossa Compreensão Aqui Momentânea Meus amores Às vezes A gente só vai Entender O porquê Da situação Depois de um Tempo Depois de um Tempo Você vai Saber O porquê Que demorou O porquê Que tem A espera Tá bom E é isso Que eu tenho Pra você Aqui hoje Pessoal Do Cristal Azul Se você Gostou Deixa seu like E se inscreva Aqui no canal Caso você Não seja Inscrito Pra continuar Recebendo os vídeos Que são diários Aqui no YouTube Gente Todos os dias Tem vídeo novo Todos os dias Eu trago Procuro variar Bastante Aqui os temas Tá bom Vamos lá Então agora Pra quem Escolheu O Cristal Vermelho E se você Gostou Aqui né Da leitura Compartilha Com mais alguém Consulente Se te ajudou Me ajude Aí também Vamos lá Agora pra quem Escolheu O Cristal Vermelho Então agora Pra quem Escolheu Aqui o Cristal Vermelho Mentalize Essa pessoa Esse ser de luz Aí que você Tá querendo saber Consulente Vamos ver Tudo isso Aqui agora Com o tarot Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente O que você Consulente Representa Na vida dele Ou dela Ele ou ela Virar atrás De você Será que demora Vamos ver Tudo isso Aqui agora Na energia Do momento Vamos perguntar Tudo isso Aqui agora Pro tarot Vamos começar Aqui né Será que ele ou ela Perdeu O interesse Em você Vamos ver A carta A carta Da justiça O dois De copas O mundo Nossa Gente Tá bem tenso Já aqui Hein O dois De paus Que mais E a carta Do quatro Do quatro De copas Olha só Meus amores Vou colocar Aqui do ladinho É o seguinte Gente Olha Essa pessoa Aqui Não perdeu O interesse O interesse Em você Aqui não tem Nem como Meus amores Aliás Tá bem Positivo Tá O que eu Tô vendo Aqui Essa pessoa Querendo agir Com justiça Inclusive Foi a primeira Carta Que saiu Aqui ó Querendo fazer As coisas De uma forma Mais justa Do que Fez aí De repente No passado Ou do que Estava fazendo Com você Da forma Que tava Te tratando Tá Por que Olha Aqui eu tô Vendo Uma pessoa Que talvez Não tenha Valorizado O que você Tava oferecendo Pra ele Ou pra ela Consulente Você tava Oferecendo Alguma coisa Aqui pra essa Pessoa Os seus sentimentos A sua boa vontade O seu carinho E essa pessoa Aqui ó Não tava Sabendo reconhecer É como se Tivesse assim Sabe Um pouco Desligado Como se Não tivesse Né Ali se Importando Muito Pra o que Você estava Oferecendo Pra o que Você estava Fazendo Aqui pra ele Ou pra ela E essa Pessoa Aqui agora Talvez até Por isso Né Você tenha Pensado Aí Ah Será que Perdeu Interesse Olha Gente Pra essa Pessoa Vocês tem Que vivenciar Aqui um novo Ciclo Tá O que Eu estou Vendo É essa Pessoa Querendo Ter esse Novo Ciclo Com você E muito Mais Próspero Aqui Saiu Dois De copas Aqui pra Vocês Que mostra Um sentimento Em reciprocidade Essa pessoa Querendo ter Uma troca Com você Por isso Que eu falei Olha Se essa Pessoa Não estava Te valorizando Consulente Ou Ou não Te valorizou Aí Né Antes No passado Agora Vem querendo Um novo Ciclo Agora Vem querendo Agir Diferente Tá Sendo Mais Justo Ou agindo De uma forma Justa Ou que Fazendo Né De repente Assim Sabe Quando a pessoa Vem querendo Resolver O erro Que cometeu Ou resolver Aqui Uma forma Que agiu Que depois Percebeu Que não estava Sendo justo Que depois Percebeu Que você Estava oferecendo Muito mais Do que ele Ou então Que ele não estava Prestando atenção No que você Estava fazendo Tá Essa pessoa Aqui Vai vir Para vocês Terem um novo Ciclo E vem querendo Avançar No relacionamento Tá gente Pode ser Também Que essa pessoa Tenha permanecido Por um tempo Em dúvida Sobre o sentimento Que tinha por você Ou sobre Se ia dar certo Ou não Talvez tenha ficado Ali um pouco Dividido Tá Isso pode ter Acontecido Aqui Mas Gente O que eu vejo Aqui ó É essa pessoa Desejando Uma nova oportunidade Um novo ciclo Para vocês E que vem Assim Muito mais positivo Viu Do que o que vocês Já tiveram Aí com essa pessoa Tá Então aqui gente De maneira Alguma Essa pessoa Perdeu o interesse Em você Vou perguntar Aqui também Para os arcanos Maiores Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Vamos ver aqui Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Qual é a energia Que ele ou ela está vibrando Em relação ao consulente Aqui ó Estrela Olha gente Saiu a mesma carta Que saiu Para o pessoal Do primeiro montinho Ai que legal Olha Eu acho incrível Por quê Porque é uma carta Muito boa A carta da estrela Fala de esperança E também Que essa pessoa Está desejando Uma reconciliação Consulente Desculpem gente Estou com um pouquinho Ruim da alergia Por isso que eu até Mudei aqui um pouco O formato Hoje Porque fez calor Aqui em São Paulo Para quem está em São Paulo Aqui já deve estar vendo E aí né Já viu Estava frio Fez calor Já estou com alergia Está calor Faz frio Também ataca Então é Mas está bom Está bom Não estou reclamando não Porque eu adoro o calor Então ó Está aqui ó Nessa energia aí Desculpem a interrupção Mas olha Está querendo reconciliar-se Com você Tá consulente Então assim Uma energia maravilhosa Da estrela De esperança De que as coisas Vão fluir aí Se não te valorizou antes Agora querendo Remeter aí né Conseguir resolver Esse erro aí né Que talvez ele tenha Cometido aí com você Se acertar mesmo Com você Viu consulente Ser mais justo ó Talvez tenha sido Aqui me parece Que essa pessoa Foi injusta com você Tá É isso que eu estou vendo Tá Que não reconheceu O que você estava oferecendo Mas agora Vejo essa pessoa Percebendo que O mesmo sentimento Que você oferece Ele está querendo Retribuir para você Da mesma forma Tá gente De uma forma equilibrada Então para quem Chegou a brigar Para quem chegou Até término Vem reconciliação Tá O que mais Vamos perguntar aqui Para o fofoqueirinho Gente Hoje eu trouxe esse Baralho cigano Pititico aqui né Pequenininho Vamos ver o que Que vem aqui Baralho cigano Quero saber Ele ou ela está Perdeu interesse No consulente Perdeu Será que perdeu O interesse Olha gente Não perdeu E está querendo Aqui ser o seu Companheiro né Aqui está dizendo Que vocês tem Uma afinidade aí né Para um ser Companheiro do outro Olha está acreditando Num futuro Saiu o cachorro E a criança tá Então assim Essa pessoa acredita Num futuro Para vocês tá Ainda enxerga Um futuro Tanto é que Como eu falei Aqui não perdeu O interesse Aqui não tem como Cartas até Muito boas Saíram aqui ó Nessa pergunta Então não tem como Eu falar para você Que essa pessoa Tenha perdido o interesse Pode ter ficado Por um tempo Em dúvida Até pode Mas olha gente Vem de uma energia Maravilhosa aqui Em relação a você Viu Que mais Vamos perguntar Vamos passar Para a segunda pergunta O que que você Representa Na vida dele Ou dela Vamos ver aqui O que que o consulente Representa Tarô Na vida dele Ou dela Vamos lá Dois de ouros Seis de copas As de espadas Rainha Não Rei de ouros Gente Tá parecida Essa leitura E o cavaleiro de espada Gente Tá muito parecido Tá Com a primeira Com o primeiro montinho Algumas cartas Né Pode ser Ó Deixa eu passar o aviso Né Pode ser que Para alguns de vocês No primeiro montinho Vocês encontrem Algum complemento Dessa leitura Tá Não dá para avisar O pessoal Do primeiro montinho Para assistir o segundo Mas vocês aqui do segundo Se você achar Que tá faltando Alguma informação Dá uma checada Lá no primeiro Viu Porque tá parecido Aqui Então não tá igual Mas tá um pouco parecido Tá Então aqui ó É O que que você representa Pra ele O que que você representa Na vida dessa pessoa Olha meus amores Você é aquela saudade Tá Que essa pessoa sente Você é aquela Pessoa que Que trazia mais equilíbrio Pra vida dele ou dela Você é aquela pessoa Que trazia moderação Tá Essa pessoa É aquela saudade profunda Sabe A pessoa fica ali Às vezes pensando em você Ou pensando já No que vocês tiveram Tá É A pessoa às vezes Lembra De forma nostálgica E fica assim Achando que Que era um momento Em que ele estava Muito mais equilibrado Que ele tem muito mais equilíbrio Com você Por isso mesmo Talvez até se dando conta De que não tenha sido justo Tá E E E pra essa pessoa Olha Você representa a oportunidade De ter um relacionamento Sólido Dele ou dela Aqui ó Ser o seu rei de ouro A estabilidade Você é aquela pessoa Que ele ou ela Pode confiar Aquela pessoa Verdadeira Aquela pessoa Que tá sempre ali Sabe aquela pessoa Assim Que você pode contar Né Que aquela pessoa Que não é volúvel Né Uma pessoa firme Uma pessoa Com os pés no chão Uma pessoa Né Que tá ali Estruturada Aquela pessoa Que tem uma estrutura Que tem algo A oferecer Quando eu falo De estrutura Gente Eu não tô falando Só de dinheiro Tá Ah Mas pode ser Que você também tenha Até pode em alguns casos Mas o essencial Não é isso Que eu tô vendo aqui Tá O essencial Que eu estou vendo aqui É mais assim De ser uma pessoa Ponderada Sabe Aquela pessoa firme Aquela pessoa forte Aquela pessoa De valor Entendeu Consulente Uma pessoa assim De muito alto valor É isso que eu tô vendo Né Que tá saindo aqui Como um rei de ouro Né Então assim Aquela pessoa Que tá ali Que não dá o que falar Pra ninguém Que não tem nada Pra falar de você Entendeu Uma pessoa verdadeira E que gosta Das coisas muito certas Das coisas muito bem esclarecidas Tá Então essa pessoa Você representa Toda essa verdade aqui Na vida dessa pessoa Alguém Pra ele ou ela Ter um início Ou um reinício Aqui né No caso Não sei né Se vocês Já tiveram alguma coisa É reinício Se não tiveram nada ainda É início Mas alguém Pra ter um início Baseado na verdade Na verdade Na justiça Como saiu ali Sabe Aquele relacionamento Ali Sólido Firme Aquela pessoa Que você pode contar Aquela pessoa Que você sabe Que é Uma pessoa confiável Que é uma pessoa De valor Então você representa Toda essa estrutura Aqui ó Pra essa pessoa Consulente Alguém Que ele ou ela Encontra Essa firmeza Essa estrutura Como já tinha saído Aqui também né Um cachorro Uma pessoa De confiança Uma pessoa Que ela pode contar E que trazia Muito equilíbrio Pra vida dele Sabe Aqui Sabe o que parece Gente ó Vou ser bem sincera Parece que essa pessoa Precisou De se afastar De você Ou de achar Que você pode Não querer mais Estar com ele Pra perceber O seu valor Pra perceber O que A estabilidade Que tinha com você O equilíbrio Que você trazia Pra vida dessa pessoa Né A pessoa honesta A pessoa verdadeira Que você é Então quando eu falo De firmeza aqui De estruturação Não é só falando De dinheiro né Mas talvez Até nesse ponto também Aquela pessoa Que ele ou ela Sabia que ia poder Contar pra ter Alguma coisa na vida Pra poder construir Alguma coisa Mais sólida na vida Pode ser isso também né De vocês poderem Aqui construir juntos Com solidez Algo verdadeiro também Então gente Você vem saindo aqui Como alguém Que representa assim Muito na vida Dessa pessoa Tá E se você tá longe Tá fazendo muita falta Consulente Tá Se você realmente Tá longe Não é à toa Que saiu a estrela aqui Não é à toa Que saiu o mundo aqui Pra essa pessoa Esse novo ciclo É algo assim Que essa pessoa Necessita até Né É a pessoa Tá contando com isso É isso que eu tô vendo Aqui no seu No seu jogo de hoje Consulente E aliás né Se é o que você Também deseja Se você já tá gostando Aqui Escreva aí nos comentários Vários hein gente Recebo Assim é porque A tendência aqui Maravilhosa Tá Vamos tirar aqui também Ó O fofoqueirinho Né O que o consulente Representa Na vida dele ou dela Baralho cigano O que o consulente Representa Aí na vida Dessa pessoa Vamos ver Ah é verdade Eu já tinha te falado Né Aquela pessoa Verdadeira Aquela pessoa Honesta Aquela pessoa Clara Aquela pessoa Com Sensatez Né Aquela pessoa Firme Sabe Olha gente Isso aqui Não tem valor Né Ou melhor Não tem preço Desculpe Não tem preço Não é uma coisa Que você põe valor É nesse sentido Que eu quis dizer Tá Pra quem Pra quem Não é que não tem valor Tem muito valor Tanto que você Não consegue colocar Um preço Não tem como É impagável É isso Tá Que eu quis dizer Desculpe Me expressei mal Mas vamos ver aqui Mais uma É Vamos lá O que que você Representa Pra ele ou pra ela Baralho cigano O que que o Consulente Representa O que que o Consulente Representa Esta Olha a Prosperidade Ainda se já Não bastasse Né Deve ter pessoas Muito prósperas Aqui Alguns talvez Né De vocês aí Tem essa questão Também De ser uma pessoa Próspera Também De ser uma pessoa Que tem muita abundância Né Talvez assim Também Pode ser financeiramente Falando Tá Aquela pessoa Que você sabe Que vai dar certo Na vida Por quê Porque é esforçada Porque é uma pessoa Né De confiança É uma pessoa De fibra É uma pessoa De valor Gente É isso que você Representa aqui Pra esse ser de luz A oportunidade Até mesmo De ter uma prosperidade De prosperar Na vida Aqui Tá Então gente Ó Você tá saindo aqui De uma forma Muito bonita Ó Parabéns pessoal Aqui no cristal vermelho Viu Tá lindíssimo E agora Vamos perguntar Né Se ele ou ela Vem virar Virar atrás de você Será que vai vir Atrás de você Eu acho que vem Hein gente Ó Mais uma estrela Estrela Que linda Essa leitura A morte Rei de copas Eita Lá é a carro Vai vir E aqui O nove de pau Gente Que incrível Essa leitura Essa pessoa Vai vir Te procurar Vem atrás de você Claro que vai vir Gente Aqui não tem dúvidas Né Aliás Nessa parte Aqui ó Já vou avisando Pessoal ó Pra quem que for Olhar lá O complemento Da primeira leitura Aqui saiu diferente Tá Lá saiu uma coisa Mais demorada Agora aqui Pra vocês Meus amores Ó Essa pessoa Virar atrás de você Sim Virar E a movimentação Já saiu aqui Pra você Essa pessoa Vem Diferente Tá Vem querendo se Reconciliar com você Ó Vem querendo cura Vem querendo Uma reconciliação Mas vem transformado Meus amores Olha Vem transformado Vem na energia Aqui Da morte Que fala de Transformação E vem ó Com o sentimento De um rei De copas Já vem sabendo Exatamente O que quer Com você O que deseja Ter com você Já vem De uma forma Mais adulta Então se foi Injusto ali ó Antes com você Por isso Por isso que saiu O mundo aqui ó Essa pessoa Vai vir Gente Mas não é do mesmo Jeito que foi É diferente Tá Vem aqui Com mais maturidade Vem aqui ó Já sabendo O que deseja E não vai desistir Não hein Aqui ó Se você Por algum motivo Né Porque aqui eu não sei Né Qual que é o motivo De repente você tem Seus motivos Né Consulente De tá longe Aí da pessoa Mas se você tá longe Se de repente Você falar Não Mas peraí Tá pensando o que Né Vai chegar Chegando E acha que eu já vou Né Aceitando Assim Essa pessoa vai Lutar Pra estar com você Se for necessário Tá Pra entregar os sentimentos Dele ou dela Pra você Se essa pessoa Precisar De De Usar toda a resiliência Dele ou dela Aqui ó Vai usar gente Vai ficar ali ó Firme e forte Porque essa pessoa Descobriu O seu valor aqui Do que eu estou vendo Tá Ah Fênix Mas precisou perder Pra poder reconhecer Meu valor Gente Em alguns casos Sim né Em alguns casos Exatamente Dessa forma Que acontece E aí Ah mas então Agora quem não quer Sou eu Pode acontecer isso Gente claro que pode Né Depende né Da situação Em que Em que Aconteceu aí Né Entre vocês As vezes até Aconteceu um afastamento As vezes né Vai saber como Que a pessoa Te tratou Né Então assim A gente não tá Perguntando isso Né Porque a gente tá Perguntando Se a pessoa Vem atrás de você E aqui Eu já tô vendo Que vem E pelo visto Gente Aqui Diferente lá Do primeiro montinho Eu acredito Que não demora Muito tá É claro que a gente Vai perguntar Aqui já já Pro pêndulo Tá Mas assim Pelas cartas Que saíram Essa pessoa Já vai Já tá né Já vem transformado Já vem aqui Numa energia Diferente E a movimentação Já saiu aqui Pra você Tá Então aqui Eu acredito Que não deve Demorar muito Mas vamos Perguntar antes Aqui também Pro baralho cigano Ele ou ela Vai atrás Do consulente Vem atrás Vem atrás Vem atrás Do consulente Baralho cigano Ele ou ela Vira atrás Do consulente Vamos ver Aqui É bom Olha Será Já puxei duas Né Então vou aceitar Vamos ver O que veio aqui Os ratos E a chave Olha gente Vem E já vem trazendo Soluções Para os desgastes Para as perdas Que vocês tiveram Talvez até para Alguns contratempos Que vocês tiveram Essa pessoa aqui Já vem trazendo A solução Aqui pra você A chave fala De soluções Da pessoa querendo Focar na solução Então querendo resolver A vida de vocês Aí gente Olha que incrível Se é o que você deseja Ai consulente Tomara Né Aí já tá Já tá Nem o caminho andado Aqui Né Só falta a pessoa Te procurar Né Porque aqui tá Muito linda Essa leitura Pra te procurar Pra quê? Pra se reconciliar Olha Duas cartinhas Da estrela Na mesma leitura Quando sai Duas energias A gente sempre Tem que considerar Um pouco mais Ainda mais Dois arcanos maiores Tá bom gente? Vamos perguntar Aqui o tempo Deixa eu explicar Pra você Aqui tá De 1 a 7 dias De 7 a 15 dias Né De 15 a 30 E aqui mais tempo De 1 a 3 meses Tá Ou mais Né Então assim Vai ter uma variação Né Claro Né Aqui pode ter uma variação Por isso que eu coloquei Né Aí mais ou menos É Pra você No intervalo Né Mais ou menos aqui Porque São várias energias Aqui né Gente Envolvidas Tá Mas vamos perguntar Então Aqui eu acredito Que vai ser mais rápido Vamos lá Quanto tempo Então Vai demorar Aqui Pêndulo Mais ou menos Aí vamos Falar Para as nossas queridas Vamos ver aí Nossas queridas E queridos Né gente Vamos ver quanto tempo Aí mais ou menos De acordo com O nosso querido Pêndulo Aqui Vamos ver Olha lá Menos tempo Do que o pessoal Do primeiro montinho Hein gente Ó Aqui tá dizendo Ó Que vai demorar De 15 A 30 dias Tá Eu acho Que não é muito tempo Meus amores Tá Pra quem tá Tá esperando aí Então De 15 A 30 dias Pra essa pessoa Vir atrás De você É Pro pessoal Do primeiro montinho Saiu mais tempo Né Como eu falei Então Nesse ponto Que eu vejo aqui Uma diferença Se você quiser Dar uma checada No primeiro montinho Pra ver qual que Ressoa melhor Com a sua situação Aí você dá Uma olhadinha lá Mas saiu bem parecido Tá Vou tirar aqui Agora pra você Consulente Uma mensagem Ó Do baúzinho Vamos ver aqui Um aconselhamento O que que sai aqui Hoje pra você Na sua situação Vamos ver Ó Aposte você mesmo No que acredita Não espere que alguém O faça Olha aí Ó O que você acredita Consulente Quem tem que ser O primeiro A acreditar Né Você Claro Né Não vai colocar Na mão do outro O que é pra você Fazer Ó Aposte você mesmo No que acredita Não espere que alguém O faça Gente olha Pode dar uma dica Minha aqui pra você Se você for esperar O outro Acreditar em você Meus amores Olha Vou falar uma coisa Ó Sinceramente Aqui pra você Nem esse canal Aqui eu teria Viu Se eu fosse esperar Alguém Acredita aí Principalmente As pessoas conhecidas Viu Meus amores Porque Olha É assim mesmo Meus amores Né Não vai Não fica Esperando o outro Né As pessoas próximas Olha Eu acho que as pessoas próximas São as que mais tem dificuldade Em enxergar Né O nosso potencial Porque as vezes Tá muito próximo Né A visão fica um pouco Atrapalhada Fica assim Ó Um pouco Tá vendo Como tá embaçado Aqui Hoje a câmera Não tá me ajudando Mas a visão da pessoa Fica assim também Quanto mais perto Você aproxima Mais embaçado fica Tá vendo E se você for colocando Mais longe Vai focando Então é mais ou menos Isso também As vezes a pessoa Tá tão próximo De você Ela não consegue Enxergar Né Ali Não consegue Apostar em você Aí Uma outra pessoa Que as vezes Não te conhece Vai fazer melhor Do que uma pessoa próxima Tá Então ó Aposte você mesmo No que acredita Não espere Que alguém o faça Começa com você Consulante Com certeza Que você vai encontrar Outras pessoas Também depois Vamos perguntar Aqui também Ó Pra esse outro Aqui Esse aqui Gente É o deck dos arcanjos Tá Aliás Hoje teve Teve oração Lá no outro canal Né Pra quem gosta Do arcanjo Miguel Gente Oração lá No canal Fênix Baralho Cigano Hoje É De manhã Né Então ó Pra quem gosta Tá lá Viu Dá uma chegadinha lá Pra você participar Da oração Coloca lá Seu nome lá Né Pra participar Da oração Não importa Se já foi feito Ficou gravada Gente Vocês podem participar Em qualquer momento Aliás Minhas leituras Minhas orações Não tem Não tem esse negócio De prazo De validade Né O momento que você Encontrar É o momento certo Pra você Não coloco O datas Né Aqui Pode reparar Porque Pra quem For Vai chegar No momento certo Vamos lá Vamos ver qual que é O arcanjo Que sai aqui Pra você Olha Saiu o arcanjo Sandalvo Gentileza Ó Que tá pedindo Pra você Seja muito gentil Consigo mesmo Neste momento Cerque-se De pessoas Situações E ambientes Gentis Então tá dizendo Pra você Se acolher Consulente Neste momento Tá Não fique na energia Também da pressa Não fique na energia Da ansiedade Eu sei que é fácil Falar E difícil fazer Né Mas olha Gente A melhor coisa Aqui saiu Muito positivo Ainda mais Quando sai positivo Assim A gente tem a tendência De ficar esperando As coisas Acontecerem Mas como você Mesmo viu aqui Pode demorar Um pouquinho De 15 a 30 dias Vai ficar ali Naquela agonia Todo esse tempo Não né gente Olha A melhor coisa Que tem a fazer É soltar Saiu positivo Escreva aí No comentário Recebo Assim é Visualiza Isso acontecendo Consulente E depois Você solta E continua Com a sua vida Normal O seu cotidiano Normal Fazendo as suas Atividades Normalmente Que é pras coisas Ó Fluírem Tá bom Meus amores Ó Não fiquem aí Parados Se tiver que esperar Como eu sempre falo aqui Não esperem esperando Esperem vivendo A vida de vocês Tá bom E é isso que eu tenho Pra vocês hoje Né Hoje eu fiz um Num assim Num ângulo Um pouco diferente Depois vocês me falam Se vocês gostaram Ou não Né Mas é porque Eu achei que ficaria Mais perto De vocês Eu não precisaria Falar tão alto Né Como já que eu tô Com um pouco ruim Da alergia hoje Tá bom Então olha Minha gratidão A todos vocês Um beijo carinhoso No coração de cada um E eu espero você Aqui pra próxima Né Espero você aqui Todo dia Às 17h30 Tá bom gente Gratidão a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau